Muito bem gente, atividade 15.3. O Sr. Paulo, dono da quitanda próxima da escola, vai distribuir 268 laranjas em duas caixas, com a mesma quantidade em cada uma delas, para a escola fazer suco durante a gincana. Quantas laranjas serão colocadas em cada caixa? Para resolver o problema, o Sr. Paulo fez o esquema. Muito bem, aqui no caso 268 dividido por 2, você vai usar o mesmo princípio que o professor tem explicado para você, faz várias e várias e várias, que 268, então são o que? São 100 e 30 e 4, está vendo? 200, 100, 60, 30 e 8, 4. Você já pode fazer de cabeça, quanto que é dividido em duas caixas. Mas, ele fez o seguinte esquema, 268, 100, 100, 68, 30 e 30, 8, 4 e 4, deu zero. E decidiu que serão colocados 134 em cada caixa. Com o colega, sozinho, observe como o Sr. Paulo resolveu esse problema e descreva como ele pensou. Então, basicamente, o que o professor fez, ele dividiu as centenas, as dezenas e as unidades. Em seguida, responda as questões. Como o Sr. Paulo chegou ao resultado de 134 laranjas? Deixa, mas de novo, resposta. Dividindo em duas quantias iguais. Sobraram laranjas após a separação delas nas duas caixas? Resposta Não 15.3 Muito bem Então, essa foi a atividade de 15.3 Se gostaram, deem joinha Se inscrevam no canal Divulguem o vídeo Façam comentários para me incentivar Deem sugestões Façam críticas, por favor E muito obrigado, até a próxima